PCs e periféricos de alta performance pra games é na NG Store. Use o meu código que tá aqui na descrição e ganha ainda mais desconto. Fala aí galera! Ai, acho que eu recebi pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado. E o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Black Ops 3, mais um vídeo sobre o modo multiplayer, dessa vez pra falarmos sobre DLC. Pois é, tanto a DLC 1 quanto a DLC 2, exatamente. A DLC 1 já saiu há um bom tempo pra Playstation 4 e aí já quase um mês pro Xbox One, certo? E também pro PC. E até então a gente não tinha tido nenhuma novidade, nenhuma notícia, na verdade, em relação às versões de Playstation 3 e Xbox 360. Na verdade, tava todo mundo imaginando que nós não teríamos DLCs pra antiga geração, né? Já que a própria Activision barra Treyarch tinham deixado claro nos trailers e etc que as DLCs estariam chegando apenas para PC One e Playstation 4. Mas ontem, surpreendentemente, veio o anúncio de que a DLC 1 do Black Ops 3, a DLC Awakening, vai chegar para o Playstation 3 agora no dia 5 de abril, exatamente. Nessa próxima terça-feira, então, o Black Ops 3 de Playstation 3 vai estar recebendo a DLC 1 do game, beleza? Eles não falaram sobre a versão de Xbox 360, né? Mas levando em conta que existe a parceria com a Sony, né? Com o Playstation, é bem provável que um mês depois, então, ou seja, lá pra dia 5 de maio, mais ou menos, essa DLC chegue também pro 360, né? Porque se eles conseguiram colocar a DLC pro Play 3, acredito que eles vão conseguir colocá-la também no 360. Um tanto quanto estranho, né? Eu não achei que eles fossem conseguir, não, até, porque, pelo visto, eles demoraram pra conseguir isso, né? Porque faria mais sentido pra eles terem lançado as DLCs junto em todas as plataformas. A do Play 3 tá saindo quase que dois meses após o lançamento do Play 4, né? Então, não sabemos se a gente vai ter outras DLCs nos consoles de antiga geração. Pra ser bem sincero, eu acho que se tiver mais alguma, vai ser pelo menos só mais uma. Eu não acho que eles vão lançar todas as quatro DLCs no PS3 e no 360, não. Mas, enfim, tá confirmado e vai conter todos os quatro mapas de multiplayer e também o mapa de zombies. O Drazen Draha vai estar presente na versão de Play 3. E eu quero só ver aquele monte de arco cheio de animação e coisa rodando no Playstation 3 e no 360. Isso vai ser interessante de dar uma olhada. E, além disso, como eu falei, a gente também vai falar um pouco sobre a DLC 2, porque ela já tem data pra ser revelada. No próximo dia 31 de Março, ou seja, amanhã, a gente vai ter uma live stream da Treyarch revelando qual vai ser o nome, muito provavelmente, dessa DLC 2. E também a gente vai ver mapas da DLC. A gente vai ver sobre todos os quatro mapas do modo multiplayer, né? A Treyarch vai estar falando sobre todos os quatro mapas e, muito provavelmente, mostrando gameplay. E também, eles devem mostrar um pouco do mapa de zombies. Inclusive, o youtuber NoahJ456, né? Que é um youtuber de zombies, acredito que muitos de vocês conheçam ele. vai estar presente na live stream pra conversar sobre o modo zombies com o Jason Blandell, que é o líder do desenvolvimento de zombies, né? Então, podem esperar aí amanhã vídeos e muito conteúdo em relação à segunda DLC do game, beleza? Então, é isso. Esse era o aviso que eu tinha dado pra dar pra vocês. Eles ainda não revelaram o horário da live stream, pelo menos não no momento que eu tô gravando esse vídeo. Caso, quando esse vídeo for pro ar, eles já tenham revelado o horário, eu vou colocar aqui na descrição. Mas, muito provavelmente, vai ser entre as duas e quatro da tarde, eu diria, né? Muito provavelmente vai ser em torno desses horários aí. Geralmente, é o horário em que a Treyarch e o Activision fazem eventos desse tipo, né? Então, eu apostaria às duas da tarde ou três da tarde do horário de Brasília. Fiquem ligados. E, claro, vai ter vídeo no canal mostrando tudo pra vocês depois. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não viu, ontem teve um vídeo falando sobre o COD de 2016. Sobre todo o rumor dele ser no espaço e de coisas novas que a gente teria no game. Muitos rumores legais, do jeito que vocês gostam. Então, se você perdeu, dá uma conferida lá. Vou ficando por aqui. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até ao mais.